E aí turma, beleza? Mais um vídeo aqui, tô em casa ainda Vou mostrar pra vocês As paradinhas que chegaram Comprei aqui um Um gel da Sudract Sabor banana Comprei aqui também Um Uma parada de hidratação E Uma caixinha de gel Esse aqui é com cafeína da Sudract Eu quero testar Esse gelzinho aqui tem um refil Então parece ser bem interessante Vamos ver aí como é que funciona isso Aqui dentro tá cheio A gente coloca aqui e fica a garrafinha do bolso Acho que dá 4 a 5 doses Acho que até aqui deve dar umas 5 doses Então vamos testar, ver se isso aí ajuda Até não poluir o ambiente E praticidade Hoje fazendo um treininho básico Sexta-feira, domingo tem competição Então Hoje vai ser Alguns estímulos pra competição Acompanha o vídeo aí Já deixa o like Se inscreve no canal Em breve tem novidade aí Vou ver se eu trago alguns vlogs pra vocês Da competição Até lá Amanhã eu vou fazer a viagem pra lá Vai ser em Nova Iburgo Montanha Cup Tô bem animado E vamos ver como é que vai ser Então Acompanha o vídeo aí Bora Aqui ó Eu troquei o cubo da minha Montanbike Agora eu tô com um cruzir Parece ser bem bacana Fiz um pedal com ele Faz um barulhinho Maroto aí ó Além do barulhinho É claro Eu senti a rolagem muito mais solta Eu usava um Deore né Eu senti a rolagem muito mais fluida Provavelmente por conta do Dos rolamentos né Vamos testar Tá uma baiquinha aí ó Eu tô devendo um review Dela pra vocês Aí galera Já equipado aqui ó Vou colocar o treino aqui Primeiramente eu vou ligar o GPS Aí tá ligando aí Aí eu abro esse aplicativo aqui ó De IG Sports Olha lá Aí logo assim Quando eu abro o aplicativo Vou ligar o Bluetooth Ele vai conectar rapidinho Aqui já tá marcando O batimento Tudo no esquema Ele vai conectar automático Aí conectado Aí eu venho aqui ó Em treinamento Tá ligado meu training pics Carregou aqui Botei Tirei do Wi-Fi Que tá longe Aí tá aqui ó Zona 2 Tirozinho sprint Esse é o treino que eu vou fazer hoje Me perguntaram Sobre Aí eu boto aqui Enviar para o dispositivo Me perguntaram também Em relação a A criar No próprio aplicativo aqui O treino Vou mostrar pra vocês Essa função Vocês vêm aqui ó Personalizar No maisinho aqui Criar Porém A pessoa que me perguntou Falou que não tava conseguindo Colocar em frequência cardíaca Aqui ó Aqui tem frequência cardíaca Que eu botei Diversos Diversos cupons de desconto Desconto não Cupons Para vocês usarem grátis O training pics Durante um tempo Então fica a dica aí Eu vou ver se eu acho Alguns na internet Eu coloco aí na descrição Do vídeo Então o vídeo Hoje tá cheio de dica Então foi dica de treino Dica de alimentação Vambora Agora na bike Vou botar uma levinha aqui Pra subir Devagar Porque aqui às vezes tem boi Aí turma Em cima da bike agora Começando o treino Hoje como eu falei com vocês Vai ser um treino bem simples Vou fazer uma hora e meia Estou a dois dias da competição Normalmente A dois dias da competição Se ela não for de dois dias Ou mais Como é o caso De várias competições Que a gente tem aí Se for só uma E curta Normalmente Um Dois dias antes Eu faço esse treino Que eu vou fazer hoje Ou Um treino de Z3 constante Seria quase um ritmo de prova Vamos botar assim De uma hora e meia também Hoje eu vou fazer um treino aqui De Z2 Bem básico Estou aqui no aquecimento E No final do treino Faltando aí 20 minutos Para acabar mais ou menos Eu inicio alguns tiros Onde eu faço 10 tiros De 30 segundos O esforço O esforço Esses 30 segundos É um esforço mais neuromuscular Para que isso? Para que eu consiga ativar Maior quantidade De músculos No meu corpo Faça uma conexão Neurológica Que seria A recepção Neurônios Tudo mais Os sinais nervosos Então Para que eu faça Essa conexão Mais rápida Com o meu músculo Para que o meu músculo Entenda De forma mais rápida Mais ágil É O comando Então Esse treino É bem legal Para te fazer E normalmente Ele é feito como? Uma cadência Bem pesada De início Normalmente Se larga Fazer um tiro De 1 minuto 20 segundos 10 Tem vários Depende do objetivo Você vai largar Na Uma catraca Bem pesada Uma marcha Bem pesada E fazer bastante força Tem que fazer bastante força Nesse intervalo Descansa Repete Vai fazendo Normalmente Os treinos Neuromuscular Se caracterizam por isso Marchas pesadas Cadência travada E largar Já Pesado Beleza? Então Essa é uma outra Dica de treino Sempre procura A ajuda De um profissional Leia Entenda Pratique Nada Nada mais válido Do que você Tentar Tentativa e erro Lógico Ao auxílio De um profissional Você chega No seu objetivo Infinitamente mais rápido Mas Fica uma dica Também Treine Treine Fazer coisas Diferentes Estímulos Diferentes Busque Leia Porque eu acho Muito importante Isso Aqui Olha O treino Está aí Uma outra Informação É que ele Não apita Quando muda O Quando muda A zona Quando muda O estímulo Isso é um ponto Negativo É só visual Aí já ajuda Mais do que nada Então É isso aí Vambora Hoje estamos indo Lá em direção Morro do Rato Vai dar Menos de uma hora e meia Com mais os estímulos Com certeza Vai chegar Uma hora e meia Já é Então se inscreve no canal Não deixe de compartilhar Com a galera Deixa um like Deixa um comentário Bora Tchau Tchau Eu só não dizia o que eu faço de vez em quando E aí galera, saldo do morro aqui, tem que entrar para a esquerda Dá um pulinho na trilha ali, deixamos de labirinto, falaram que está limpo, vamos lá dar uma conferida Eu não gravei para vocês aqui, limpo ainda Vou botar uma levinha aqui para subir Batimento não, para levar tanto Eu já fiz um vídeo Indo reto aqui, rodando e saindo aqui Vou fazer o contrário aqui para vocês Devagar, porque aqui às vezes tem boi Estou vendo uns copos de boi no caminho Está limpo mesmo Aqui é bom estar de luva Não vou estar escorregando um bocadinho E aí sim Agora está um bucho Aqui é o vídeo O que é? Agora está na parte Aqui é um bucho Dizendo um bucho Tchau Tchau Vamos lá. Aqui é bem legal para treinar retomada de curva e tudo mais. Hoje eu não estou fazendo muita força não, porque não é intenção. Minha intenção, na verdade, não era nem vir para cá, mas eu lembrei que estava limpo. E como aqui dá para não fazer muita força, eu vou dar um porinho lá. Estou achando que vou fazer um bate-volta, se chegar ali na frente eu vou voltar. Vamos voltar a fazer trilha. Aqui agora acaba. E aí galera. Aqui acaba. E aí? E aí galera. Esse daí foi o labirinto invertido. Aqui é o Morro do Rato, né? A gente está com o Morro do Rato aqui. E ali a gente tem várias trilhas. A gente chama do XCO, né? Mas meio que não é, né? Porque na verdade ele começava lá e terminava lá no pé do Morro. Então como não é um circuito, fica meio complicado se chamar de XCO, né? Então ali está mais para trilhas. Ali mais para frente a gente tem aquele da AstraZeneca que eu já gravei. Ali sim dá para fechar circuito e ficar rodando. É que às vezes eu pego aqui, faço esse circuito, desço, vou mais para lá um bocadinho por aqui. Faço a trilha e saio aqui de novo. É um treininho top. Mas é muita força que vai fazer e hoje não vai rolar. Então vou trazer para vocês ainda. Eu estou achando que vou voltar por aqui mesmo. Está legalzinho aqui. Depois eu fico fazendo ida e volta aqui. Não tem nada para fazer mesmo. E é isso. Vamos embora. Acompanha aí. Aí galera. Eu já fui. Já voltei. Vou fazer mais uma agora para fechar. Acompanha comigo a volta. Cara, é muito legal fazer trilha. Invertida assim. Porque é totalmente diferente. Porém, não é em todo lugar que dá para fazer isso. Então você pode pegar alguém na contramão. Aqui por ser um circuito travado, e já recentemente já é sabido, pelos frequentadores. Que a gente costuma fazer nos dois sentidos. Então a galera já toma cuidado. Esse aqui é o sentido original. É normal. Mas teve uma. Uma volta ciclística aqui. Um passeio. Cicloturismo. Como queira chamar. Que fez no outro sentido. Então isso movimentou mais a trilha. Porém. Deixou na contramão né. E acostumou a galera. Até que a gente já estava acostumado a fazer no outro sentido. Mas tá bom. O importante é mais gente na trilha. Tô tentando. Tô tentando fazer alguns aprendizados. Tô tentando fazer o melhor. Que eu vejo. Que é. Usar o freio traseiro. Para corrigir. Desse jeito. E o dianteiro para acalmar. Lembrando que eu não estou fazendo muita força para não sair muito da zona Até porque já saí um pouco Aqui dá para ver que é um circuitinho bem maneiro Acho que já está acabando Show de boa galera Daqui a pouco vai começar os tiros Vou descer e lá embaixo começa Vamos lá 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 Vamos lá. Estou de voar a galera. Vamos lá. E aí galera, mais ou menos isso que o intervalo. Eu peguei uma subidinha. Estou rodando. Desço, para rodar o tempo eu subo. O batimento não sobe muito, mas a força tem que ser bruta. Eu peguei uma subidinha. Acho que quando eu estou de mountain bike, por hora menor. Normalmente eu faço de speed. Parado. Vai. Finalizei aqui. Os estímulos eram poucos. Agora regresso. Muito importante pessoal. Cada um tem um objetivo. Esse meu é pré-prova para dar uma acordada na musculatura. Mas existem. Nessa mesma. Vamos botar assim. No mesmo princípio. Outros tipos de treinos. que... Vai ter características diferentes. Um exemplo. Para ir sprint. Sprint. Seria mais tempo. E descanso. Poderia ser 20 segundos também. Preferencialmente no plano. A maioria é no plano. Mas. Sua relação está leve. Como a minha estava. Nenhum problema em fazer em subida. Mas o descanso é maior. Por mais que você não esteja cansado. Mas a força é tão grande. Que a musculatura vai fadigar. Para a passada. Muito similar também. Cadência baixa. 50, 60 RPM. 45, 55. 60 já está muito rápido. E fazendo muita força no pedal. Muita força, muita força, muita força. Excelente treino também. Para a passada e por aí vai. Vai ter outras variações. Para subida. Subida curta, média, longa. O legal do treinamento. Não andar sobretudo de uma vez. Tem que ficar algumas semanas. Praticando alguma coisa. E o legal é isso. Você pode brincar. Variar. A cada hora fazer um pouquinho. De estímulo diferente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Passei várias dicas. De tudo. Treino, alimentação. Mas ao longo do tempo vou passando mais dicas. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixe um like. Deixe um comentário. Se inscreve no canal e compartilhe com a galera. Muito importante esse trabalho que vocês fazem. Tchau. Hoje é sexta-feira. Vou tentar postar esse vídeo até amanhã. Sábado. Aí vou tentar fazer um vlog. Indo para lá. Pegando lá a descrição e tudo mais. Vou ver não. Com certeza vou gravar a competição. Lá é um circuito de 50 km. Com aproximadamente 1.200 km de altimetria. Beleza? Vai ser um circuitinho bem maneiro. Então vamos ver. Não sou escalador. Me defendo ok assim nas subidas. Lógico que o carrinho mais leve vai. Sobressair muito sobre mim. Tá jóia? Então deixa um like. Compartilhe com a galera. Até a próxima. Acompanhe aí porque vai ser intenso esse final de semana. Bora!